Não vou fechar a live, guys. Eu não vou fechar a live, não. Eu tô ganhando, truta. Ruba um bronze e um. Vai, guys. Nasus aqui. Arley, tu jogou bem, cara. Pode ter certeza que essa gameplay vai estar lá no canal. Vai ter uma participação bonita sua. Vai, vai, vai. Estaca os caras. Estaca os caras. Cadê a Kianç? Subiu um espaço. Meu... Uhuhu. Olha o Nasus. Double kill. Old Gordox. De toquinha, velho. Last pick on the mid. N agora, guys. Vamos lá. N. Zeraf. Nasus mid. Money God, top. Tá bom, troco. É, guys. Vou trocar com ele aqui. Mas vocês vão ver que eu vou perder. Porque em time que está ganhando, não se mexe. Será que eu vou de Vlad também? Swain é forte contra Vlad. Fraco. Puta, ele é fraco. Puta, é agora, guys. Ah, vai de Vlad mesmo, velho. Derrota. O Swain é counter do Vlad, mas eu sou um bom Vlad. Eu gosto disso aqui do Vlad. Vladimir Nosferatus. Vou tentar não fidar, guys. Não vai dar nada. Mastery Django. O que é isso? É Camila e suporte? Ou será que é Swain e suporte? Eu não estou entendendo a composição da equipe adversária, guys. Não estou entendendo. Nem eu, velho. Galera, qual item que eu começo com ele? De escudinho? Gordox, estou vendo a tua live com a minha filha na Smart TV. E ela disse, papai, a Pepa. Ai, por que eu peguei mais do que ela, cara? Mano, na moral, esse jogo aqui é bugado, velho. Já veio com as pernonas aqui pulando em mim. Agora não, bailarina. Torta. Meu nome é Vlad. Chupador de xeixatas. Quer dizer, seria o cavalo o seu jumento? Vai, filhão. Aquele é a Brax. Não chora, não. Relaxa. Caralho. Ah, o cara é bem Camille, velho. Olha o cara cobrando um pedágio caro, hein, mano. Está caro o seu pedágio, hein. Mano, eu vou meter um louco Nelson. A Camille tem muita mobilidade, tá ligado? Então, se ela tem muita mobilidade, eu vou fazer esse primeiro item aqui. Por quê? Que daí ela vai ficar se movendo, mano? O que vai acontecer? Eu vou acabar com a mobilidade dela. Sabe tudo de League of Legends. Estou muito abaixo do farm. Preciso melhorar. Tem o Master Pennis do outro lado. No entanto, quando ele vier pra me dar a espadada, o que eu vou fazer? Eu vou usar a poça de sangue. Vou sair de um lado para o outro. Mano, por que que... Ah, eu uso a poça de sangue e me faz perder... Sangue e... Ah, é o outro. Nossa, cara, que horror! Me! E volta. Meu parceiro! The crime is common. Caiu? Chamaram aqui para fazer um teste no... Cirque... Descobrido. Falou. Me! É o Ronaldo Gorducho! O que você está resistindo? Caramba! Mano, belo Ronaldo gorducho, velho. Tem uma série por aqui. Ah, oh, 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 irmão. Oh, vai tomar no seu cu! Tchau. Esse jogo aqui tá desandando, guys. Gaisinhos. Se deixasse no midzinho, guys. É, guys. Os malucos já estão falando aqui em FF. É, FF. Vamos nos poupar o tempo, né, Irpãos? Eu posso carregar essa partida. Quem acredita? Eu vou me concentrar pra tentar carregar essa partida ao máximo. E fazer meu nome de Vlad Nelson. Linda, que play. Matou, matou, né? Matou, né? Boa, caralho. Vamos carregar, Cocotó. Vamos pra cima dos caras, gente. Botlane perdeu, mano. Mas tem ainda o mid, tem jungle. E top. Difícil aí, bot. Meu amigo. Aí roubou o dragão daquele jeito. Tá precoce, hein? Tá chovendo. Chove em Summoner's Drift. Daqui a pouco vai ser o momento de eu solar ela de novo. Faz chovendo em Summoner's Drift toda noite. Faz chovendo em Summoner's Drift toda noite. Chove em Summoner's Drift. Filuleta. Você vai embora, seu veneno. Você é muito criminosa. Você é muito criminosa, Camille. Vamos vencer! Catalina aqui. Cuidado com a Catalina aqui, guys. O perigo ali é que a Catarina fazer a maldade. Vou de base, guys. Vou de base. Eu jogo bem! Que truta! RAPO! Porra! Que aí, mano? Peraí, não brincando, cara. Tchau. RAPO! Ah, é foda, gaizinhos. Vamos ao alto. A bot lane está o crime. Gaizinhos, ainda não acabou essa partida. Será que eu vou cair, Diego? Vai. Masterpen is here. Não se dai, vamos falar de Nelson. 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 Não! Aprenda o BISC! Ai Aprenda O peito titulou Acabei de falar Caralho velho Que roubado Caralho gaizinhos Não dá Não vamos perder os idibes Acreditem Andem juntos Os cavaleiros de bronze Venceram os de ouro Meu amigo Ai Não dá Lás Me Uh Renade Magre É Nice É gaizinhos Vlad Nelsen Infelizmente Não conseguiu Carregar Nelsen Pior Blitz Que eu já vi Uau Não é pra Colocar No No Next Videos Mas Talvez Né Rolou um Gang Bang Ali Ai Mano Pensei que eu ia vencer Mais uma seguida A minha quarta vitória seguida não aconteceu Guys Que lindo B bonne B 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho